Então, meus amados e minhas amadas, ontem, dia 22, a Igreja celebrou com muito carinho Santa Maria Madalena. Todos nós sabemos um pouco da história de Maria Madalena, mas nós carregamos bastante a sua vida antes de Jesus Cristo. Uma vida devassa, eu diria até mesmo uma vida sem compromisso com o bem. Mas quando Maria Madalena pôs os olhos em Cristo, ou quando Maria Madalena deixou-se encontrar por Jesus Cristo, houve uma mudança absolutamente radical. Madalena é uma das principais pessoas da intimidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida que Maria Madalena não está entre aqueles discípulos que nós encontramos no Novo Testamento, porque os homens tiraram Madalena do cenário. Mas ela realmente foi uma grande mulher. Uma mulher de sensibilidade, uma mulher de atitude, uma mulher de decisão, uma mulher que muito amou. Olhando para Maria Madalena, temos que ver primeiramente o muito amor que ela foi capaz de viver por Cristo e não procurarmos a sua vida anterior. É mais importante a sua grandeza de amar do que os seus pecados antes de Jesus Cristo. Mas quando nós falamos em Maria Madalena, seria muito bom olharmos para a mulher. Como é que nós olhamos a mulher? Dentro da igreja, na política, nos serviços públicos, na nossa família. Às vezes nós somos manhosos. Dizemos que a mulher é o sexo frágil. É não. É porque nós, homens, às vezes, somos machistas rançosos e queremos fazer da mulher uma figura inferior. Quando Deus nos criou mulher e homem, Ele nos criou iguais. É carne da minha carne. É osso dos meus ossos. Homem nenhum é superior à mulher. Como mulher nenhuma é superior ao homem. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Iguais, iguais. E se o homem acha que os seus músculos lhe dão prioridade, isso é falta de inteligência e de propósito. A nossa grandeza não está na força dos nossos músculos, mas na capacidade de amar, de ser, de nos entregar pelos outros. Então, olhando para Madalena, olhemos para nossas atitudes em relação à mulher. Acabar com essa história de sexo frágil, de criatura de segundo plano, não é não. E eu queria dizer, para terminar, o mundo não está melhor porque os homens não permitem que as mulheres cheguem na frente, porque às vezes nós somos incompetentes e temos medo da liderança e da grandeza da mulher. Maria Madalena, rogue por nós e por todas as nossas amadas mulheres. E muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Música Legenda Adriana Zanotto